Oi pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu trouxe um box de um produto que eu tava precisando muito comprar aqui pro salão. Então, eu vim mostrar pra vocês. Já tô com ele aqui, eu comprei pelo Mercado Livre. Eu comprei, chegou rápido demais. Mas, foi compra full, né? Então, eles, você já compra e eles já entregam rapidamente. Então, vou abrir aqui que tá bem lacradinho. Compras, assim, de emergência, é sempre bom comprar lá no Mercado Livre por isso, né? Porque eles entregam rápido demais. E como vocês já viram aí no título do vídeo, eu comprei uma lixadeira elétrica de unha. Eu já tinha uma, vocês que acompanham aqui o canal já viram. E, infelizmente, ela parou de funcionar. Ainda bem que eu consegui finalizar o atendimento. Senão, eu ia ficar com a cliente com a unha por fazer. Depois, eu vou deixar um takezinho da lixadeira que eu tenho, que é aquela de caneta. E essa é a lixadeira que eu comentei com vocês, que queimou. Agora, eu não sei se foi a caneta, né? A caneta ou foi a fonte. Ela me supriu bastante. Eu consegui fazer bastante atendimentos com ela. Só que ela não é muito potente, né? Mas, eu gostei. Pra início, super recomendo. É bem baratinha, compensa bastante. Mas, se você pode investir numa melhor, numa mais potente, eu recomendo essa agora que eu peguei. Aí, eu comprei essa aqui, ó. Que é o estilo porquinho. Aí, eu preciso. Eu não poderia ficar sem, né? Então, tive que comprar de última hora. E, pra vocês verem, foi tão rápido que eu nem tava esperando chegar essa encomenda. Então, acabou que me pegou de surpresa. Mas, assim que chegou, eu já quis gravar logo pra vocês. Já liguei aqui a câmera pra gravar. Aí, aqui já fala na caixa que ela é bivolt. Então, a voltagem bivolt. Espero que já venha testado, bonitinho. Porque a gente fica com um pouco de receio de comprar algumas coisas assim, né? Eu pesquisei bastante antes de comprar. Eu olhei também na Shopee. Eu até tinha salvo lá na Shopee. Mas, pela questão da demora, né? Que a Shopee demora um pouco mais pra postar. Eu já fui logo pro Mercado Livre. Aí, depois, eu vou trazer uma resenha pra vocês. E mais detalhes. Aí, eu vou mostrar aqui a visão da caixa. Essa é a visão da caixa, ó. Se vocês querem a resenha, deixa aqui nos comentários. Que eu vou trazer detalhadamente. Eu olhei nesse fornecedor. Eu queria comprar as brocas de cerâmica. Já junto, né? Pra vir logo tudo de uma vez. Só que não tinha essa opção. Aí, veio esse estojinho aqui com essas broquinhas. Eu já tenho, né? Então, da outra lixadeira. Então, não quer demais broquinhas. Aí, eu quero comprar de cerâmica. Inclusive, eu tenho que comprar top coat. Esses negócios aqui já tá tudo pra repor. Mas, o importante é que o principal chegou. Veio esse item aqui, ó. Veio o pedal. Ela funciona tanto com pedal, quanto na tomada normal também. Então, ele tem essas duas funções. Tem algumas que só funcionam com pedal. Outras só funcionam diretamente no motor. Então, veio aqui o conector do pedal. Veio também um suporte pra colocar a caneta. Veio o suporte pra colocar a caneta em plástico. E assim. Nada de mistérios. Na caixinha que veio, acredito eu, que é a caneta. Então, veio assim, ó. Ela é bem pesadinha, ao contrário da que eu já possuo. Aí, o cabo é um cabo de um tamanho bom. Conectou é assim, ó. Aí, é em prata. Aí, já vem com esse pino aqui, né? Pra... Que é sempre bom, né? Que a gente não pode ligar sem tá com as lixas, né? Então, aqui você consegue trocar a lixa. Assim. Aí, o principal. Tinha a opção na cor branca e na cor rosa. Eu não sou fã da cor rosa, mas pra ser salão, acho que não tem cor melhor, né? E a minha cabine de UV de LED, ela é rosa. Então, por isso que eu também quis dessa cor. E o branco, pra trabalhar assim, com gel, com essas coisas que, às vezes, fica pegando, ela costuma encadir, fica amarelada e vai ficando feia, né? Então, tá aqui, ó. Lá no anúncio diz que é original, mas dá pra ver que é colado aqui, ó. Que é da Neodrill. Foi a marca que eu tava pesquisando pra comprar mesmo. E tem uma outra também. Aí, aqui você consegue... Aqui você controla a velocidade, né? Da lixa. Aqui o botão liga-desliga. Aqui o conector da caneta. Aqui a rotação, direita e esquerda. É aqui onde põe esse pluguezinho aqui, ó. Né? Que é onde você encaixa aqui, ó. Parece um copinho. Bem bacana. E a traseira dele tem um conector do pedal. Aqui pra você ativar o pedal ou a caneta. Não é super leve, não é pesado. É um peso até que normal. Aqui em cima também, ó. Tem os compartimentos pra vocês colocarem as... As lixas que vocês mais utilizam, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver. Tá com um durecozinho aqui. E aqui, ó. Vocês colocam... Assim, ó. Aí você vai colocando as broquinhas. Bem prático, né? O que a gente precisa é de praticidade nessas horas, né? Aqui embaixo diz que ele é bivolt. E também o RPM dele que diz que é 45 mil. Aqui, ó. Vamos ver se ele atinge isso tudo. Acredito que não. Porque a maioria falam que é 35 mil. Mas às vezes por marketing pra querer vender, às vezes eles colocam 45. E o cabo aqui de energia. Aí eu vou testar. Vou ver direitinho. Trago resenha pra vocês. Se vocês quiserem também. O tamanho dele, ó. Bem compacto, tá vendo? Não é aquela coisa grandona. E junto aqui na caixinha também veio um manual. Que está em inglês. Mas não tem mistério, né? É fácil de utilizar. Aqui atrás também tem mais informações. E é isso, pessoal. Eu vou testar. Montei aqui. Agora vamos fazer o teste. A minha voltagem aqui é 110. Tá desligado. Liga aqui. E aqui a gente aumenta a velocidade. Então, tá funcionando perfeitamente. Bem silenciosa. Compra aprovada até o presente momento, hein? Agora vamos ver no manuseio depois como vai ser. Então, fiquem ligados aqui no canal pra vocês não se perderem os próximos vídeos. Sempre tem uma dica, tem um box, tem uma resenha desse universo da beleza. Tanto de unha, tanto de cabelo. Tem muita abertura de caixa também da Natura, da Avon. Tem várias diquinhas aí pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até os próximos vídeos. E tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!